Atenção Patos para o top da mudança. Respeito ao cidadão, saúde, desenvolvimento, justiça social, transparência, educação. Começa agora o programa da coligação por uma Patos Melhor. PP, PDT, PSL, PTM, PPS, Democratas, PSDC, PRTB, PSB, PV, PRP, PTC, PSDB e PSD. Vinte e cinco. Está no ar. Rádio do Povo. Do Povo. Sintonia vinte e cinco. As propostas verdadeiras do nosso prefeito Dinaldinho vinte e cinco e do vice Bonifácio Rocha. Juntos por uma Patos Melhor. Vinte e cinco. Vamos olhar pra frente. Nosso futuro nos serve. Com confiança e com carinho, nossos votos mais serve. Sim, carinho a mim. Olá, povo de Patos. Começa agora o programa de Dinaldinho vinte e cinco. O prefeito que vai fazer junto com Bonifácio e todos os patoenses uma Patos Melhor. Um abraço especial a quem deseja uma cidade sustentável. Agora a gente é com Dinaldinho. É Dinaldinho. O tema de hoje envolve todas as áreas da gestão e a administração da prefeitura. Mas não é todo candidato que sabe o porquê. Meio ambiente é o tema de hoje. E vamos explicar porquê nos tempos atuais todas as ações e ideias a ser implementadas pela prefeitura tem que ser sustentáveis. Dinaldinho é mais preparado para ser prefeito porque entende a importância do meio ambiente na sua administração. Porque entende das suas obrigações, deveres e compromissos. Uma Patos que aponta para o futuro tem que respeitar o meio ambiente e ninguém melhor que Dinaldinho para levar à frente essa ideia com ações efetivas. Fique agora com a palavra do jovem decidido de Dinaldinho. É 25. É o nosso futuro prefeito. Meus amigos e minhas amigas de Patos, vivemos um tempo em que precisamos pensar na natureza e na forma com que nos relacionamos com ela. Quando falo isso, não estou falando da boca para fora. Não estou falando porque é moda ou porque é bonito falar. O meio ambiente será levado em consideração na nossa administração. Porque também precisamos dele e ele precisa da gente. É uma relação de mão dupla. Chegou a hora de conclamar toda a sociedade patuense, para que juntos possamos construir uma cidade socialmente justa, culturalmente reconhecida, economicamente sustentável, ecologicamente equilibrada e politicamente democrática. A Patos que queremos construir, expressa nesse plano de governo, é resultado, antes de tudo, de um amplo debate com os diversos segmentos da sociedade. Ouvimos os anseios populares, empresários, agentes políticos em geral. Temos várias ações do nosso programa de governo na área de turismo que dizem respeito ao ecoturismo. A cidade de Patos está localizada numa região de potenciais turísticos que estão apenas esperando por decisões políticas firmes. Temos várias ações do nosso plano de governo na área de turismo que dizem respeito ao ecoturismo. A cidade de Patos está localizada numa região de potenciais turísticos que estão apenas esperando por decisões políticas firmes. Que iremos tomar para fazer o turismo ecológico se movimentar. Um tema que, inclusive, foi tocado no último debate da Rádio Paraíba 101 FM, foi o da sustentabilidade. Demonstrei por A mais B que, para ser prefeito, é preciso entender que a sustentabilidade faz parte de todas as ações do governo. Por exemplo, na promoção de uma cidade habitável. As ações de segurança pública, organização do trânsito e o meio ambiente, que farão parte de um conjunto de medidas que visam proporcionar um ambiente saudável e sustentável. A conclusão é que, para tudo, tem que existir um equilíbrio. Entre várias ações efetivas no meio ambiente, vamos implantar o aterro sanitário do Vale das Espinharas, criar o programa de gerenciamento de resíduos urbanos e promover a revitalização do Rio Espinharas. O tempo é curto, precisamos agir rápido. Conto com a confiança de toda a população para construirmos uma cidade sustentável, que respeita o meio ambiente e respeita também sua relação com a qualidade de vida de Patos. Sou Dinaldinho, meu número é 25. Quero ser prefeito para cuidar bem da cidade e do seu meio ambiente. O nosso senador Cássio Cunha Lima vai ajudar Dinaldinho e Bonifácio a melhorar a nossa educação, trazendo diversos benefícios que irá beneficiar nossas crianças. Com a palavra, o nosso senador Cássio Cunha Lima. Seja bem-vindo, senador! Meus amigos, minhas amigas de Patos, aqui quem fala é Cássio Cunha Lima. Eu venho mais uma vez pedir o seu voto, o seu apoio, para a candidatura de Dinaldinho e Bonifácio. Dinaldinho é o melhor para Patos. No Senado, serei mais um prefeito de Patos ao lado de Dinaldinho para contribuir com o desenvolvimento e o progresso da nossa querida Morada do Sol, da Patos que todos nós amamos. Contamos com o seu voto, contamos com o seu apoio. Dinaldinho 25, o nosso... Hoje vamos trazer para vocês um importante apoio para o nosso futuro prefeito Dinaldinho 25, o ex-prefeito da nossa cidade, Dr. Olavo Nóbrega, um homem que ajudou muitas mulheres a dar a vida. Seja bem-vindo, Dr. Olavo! A pessoa de Dinaldinho, conheço da infância, criou-se, vivia na minha casa, corria lá para casa para tomar mingau, ele tomava o mingau do irmão e a empregada vinha correndo atrás. Essas coisas aí eu conheço bem. Os conhecimentos que ele tem de nascido e criado aqui dentro de Patos, a vivência política que ele teve já através das lutas políticas, isso deu uma experiência muito grande a ele. E acima de tudo é um rapaz jovem, com boas intenções para a cidade, pensamento atualizado, ele pode fazer uma administração muito boa, levantar essa nossa cidade que vem crescendo assustadoramente. Então eu acho uma opção muito boa a gente eleger de Dinaldinho para prefeito de nossa cidade, porque tem muita inteligência, muita experiência, muita boa vontade para se utilizá-la para o bem da nossa gente, da nossa cidade. Escute agora as propostas do programa de governo de Dinaldinho 25 para o meio ambiente. Criar a Secretaria de Meio Ambiente. Promover a revitalização do rio Espinharas. Criar o Parque Recreativo das Espinharas. Implantar o aterro sanitário do Vale das Espinharas, com capacidade para atender a demanda da microrregião de Patos. Criar o Programa de Gerenciamento de Resíduos Urbanos. Implantar um Plano Diretor para Arborização Urbana. Implantar em parceria com órgãos ambientais, entidades recreativas e sociedade civil, o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Criar políticas de controle ambiental. Promover ações de educação ambiental. É assim que vamos transformar Patos. Diga não à continuidade. Diga sim à mudança. Com o 25, teremos políticas voltadas para o meio ambiente, levadas a sério, com propostas e ações. 25 é Dinaldinho para Prefeito. 25! Olá gente, tudo bem? Hoje vou falar com vocês sobre a natureza, sobre o meio ambiente. O meio ambiente é como a continuidade do que nós somos. Todos os dias vejo pessoas jogando lixo nas ruas e não entendo como isso pode ser tão natural. Pessoas chupam picolé, jogam palito no chão, tomam refrigerante e jogam a latinha na rua. E eu me pergunto, será que ali é o lugar certo de jogar o lixo? Será que não pode existir uma solução melhor para o lixo? Por essas e outras questões que devemos conhecer bem os nossos candidatos. Porque é um bom candidato representar a esperança de soluções para a nossa natureza, que tanto tem precisado da nossa ajuda e do nosso cuidado. Pense nisso. Agora vamos trazer para vocês o mais novo sucesso da nossa cidade. Dá-lhe, Dinaldinho 25! O mecânico é 25, o enfermeiro é 25, o advogado é 25, o empresário é 25, o funcionário é 25, o professor é 25, o estudante é 25, o comércio é 25, o operante é também. O motoqueiro é 25, o taxista é 25, o frentista é 25, o caminhoneiro é 25, o carroceiro é 25, o motorista é 25, o passageiro é 25, o pedreiro é 25, e o engenheiro é 25. Todo mundo é 25 e não sobrou pra mais ninguém. Agora é 25, 25 vai vencer. Todo mundo é 25, eu vou provar pra você. Agora é 25, 25 vai vencer. Todo mundo é 25, eu vou provar pra você. O capoeirista é 25, o sem-terra é 25, o fazendeiro é 25, o vaqueiro é 25, o da cidade é 25, o sertanejo é 25, o padeiro é 25, o açougueiro é 25, a doméstica é também. O dentista é 25, o farmacêutico é 25, o gari é 25, o bombeiro é 25, o servente é 25, o católico é 25, o crente é 25, o locutor é 25. Agora é 25, 25 vai vencer. Todo mundo é 25, eu vou provar pra você. Agora é 25, 25 vai vencer. Todo mundo é 25, eu vou provar pra você. Acelerou é 25, buzinou é 25, o acenou é 25, tocou música é 25, faz festa é 25, tem foguete é 25, se pensar é 25, se falar é também. Tá calado é 25, se sorrir é 25, se zangar é 25, se cantar é 25, a suviar é 25, O homem é 25, a mulher é 25, é pra votar no 25. Escute o que eu vou lhe dizer, só votar no 25, 25 vai vencer. Agora é 25, 25 vai vencer. Todo mundo é 25, eu vou provar pra você. Agora é 25, 25 vai vencer, todo mundo é 25, eu vou provar pra você Tá pensando que acabou? Escute aí! O cantor é 25, o hoteleiro é 25, o borracheiro é 25, o porteiro é 25, o coveiro é 25, o pintor é 25, seu vizinho é 25, segurança é também Contador é 25, corretor é 25, o bancário é 25, aposentado é 25, carpinteiro é 25, serralheiro é 25, o torneiro é 25, a diarista é 25 O que eu não falei é 25, e se duvidar o outro lado é também Agora é 25, 25 vai vencer, todo mundo é 25, eu vou provar pra você Agora é 25, 25 vai vencer, todo mundo é 25, eu vou provar pra você Você ouviu as propostas daqueles que querem o melhor para Fatos Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro Porque ninguém muda a vontade do povo Com confiança e com carinho, nosso voto mais sincero é 25, a diarista é 25 E aí